Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado! Como eram feitas as cópias dos livros do Novo Testamento, dos livros da Bíblia? Como eram feitas as cópias dos livros antigos? Como se encomendava uma cópia? Você sabia que os livros antigos não eram feitos aleatoriamente, mas que existiam regras para se contratar um copista? Você sabe o que é esticometria? Nós iremos falar disso agora neste vídeo. E se você quiser ficar mais inteirado acerca de tudo sobre os livros do Novo Testamento, adquira o nosso curso completo de Manuscritologia do Novo Testamento. É um curso completo. São seis módulos com vídeo-aulas e material apostilado para cada módulo. Acesse www.professorferreira.com.br Adquira o seu curso de Manuscritologia do Novo Testamento. Um curso, o melhor curso do Brasil, por sinal, o único com o conteúdo que se tem hoje no Brasil. É o nosso curso de Manuscritologia do Novo Testamento. www.professorferreira.com.br Curso de R$ 2.500,00 por R$ 279,00 e você ainda pode parcelar no cartão ou no boleto. www.professorferreira.com.br Aprenda tudo sobre o Novo Testamento. Agora vamos para o vídeo? Vamos ao vídeo. Você sabia que existia uma forma de se contratar um copista para que ele fizesse uma cópia, produzisse uma cópia de um livro na Antiguidade? Esta, uma das regras pelas quais o copista era contratado, era chamada de esticometria. Esticometria, sim, esticometria. A esticometria era a forma de escrita em que se contava as linhas, as linhas, a quantidade de linhas. Quantas linhas, quantas palavras, as palavras e as linhas eram contadas. Quando se ia fazer uma cópia de um livro, por exemplo, eu tenho aqui, suponhamos que isso aqui seja um manuscrito, a Bíblia sem mito, eu quero uma cópia da Bíblia sem mito. Chamava-se um copista, sabia-se quantas linhas tinha a cópia e a partir daquela quantidade de linha, você encomendava o trabalho do copista. Você sabia disso? Você sabia que nós temos também os cânones esticométricos? Sim, cânones esticométricos. Pois bem, então, os críticos que dizem que papel cabe tudo, os acréscimos, as adulterações da Bíblia não têm como ser resolvidas, eles são leigos, não sabem o que estão falando. A esticometria, além de contar as linhas, esta contagem das linhas da cópia, elas serviam para estipular o valor, o preço que o copista receberia, que seria pago ao copista pela sua obra. E isso inibia o copista a fazer acréscimos. Então, os acréscimos que nós temos são acréscimos sensíveis e fáceis de ser resolvidos quando são, tecnicamente, por especialistas, trabalhados. Para você ter uma ideia, permita-me lhe falar do cânone esticométrico do segundo concílio de Antioquia, do terceiro século, por volta de 264 a 265. O cânone esticométrico de Antioquia, antes do fechamento do cânone, não contém atos dos apóstolos, e o livro do Apocalipse, Antioquia da Síria, é bem verdade, onde tinha aquela discussão de Paulo de Samosata, a discussão ariana, onde o texto sírio fora produzido, propriamente, em Antioquia da Síria, como base, digamos assim. Olha os livros do Novo Testamento, do cânone esticométrico do segundo concílio de Antioquia, 264 a 265 da nossa era cristã. O Novo Testamento, quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Epístolas católicas, Tiago, primeira e segunda de Pedro, primeira, segunda e terceira de João e Judas. Epístolas, 14 epístolas de São Paulo, Romanos, primeira e segunda aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Hebreus, primeira e segunda a Tessalonicenses, primeira e segunda a Timóteo, Tito, Filamon. Estas regula... Filamon, aqui fechou o cano esticométrico. Agora, observe isso aqui. Estas regulamentações foram estabelecidas pelo Conselho de Antioquia. Agora, escute isso. Aqui é onde entra a esticometria. O total de linhas do Novo Testamento é de 18.581 linhas. E a suma total do Antigo e do Novo Testamento é de 97.720 linhas. Ou seja, 18.581 linhas, linhas, para o Novo Testamento, acetuando-se o livro dos Atos dos Apóstolos e o livro do Apocalipse. Isto é Códice Esticométrico. Esticometria. Ou seja, os livros da Bíblia não foram feitos a bel prazer. Não eram feitos a bel prazer. E se você quiser ficar inteirado sobre tudo, sobre todos os tipos de cânones, sobre... tudo sobre Manuscritologia do Novo Testamento, www.professorferreira.com.br Adquira o nosso curso. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.